Ei, ainda continua a pé? Você está assim porque quer? Se liga nessa! A Novo Sol tem uma oferta incrível que vai deixar você motorizado para poder ir onde quiser. Honda Fan SI por apenas R$ 6.750, você tem até 48 vezes para pagar. Imperdível! Oferta por tempo limitado, apenas R$ 6.750 e você vai de Honda para onde quiser. Passe agora na Novo Sol Motos, é muito mais Honda para você! A Novo Sol Motos